A Comissão de Servidores Públicos da Alerj cobrou do governo um cronograma para a convocação dos aprovados no concurso de 2021 para a Polícia Civil. Os parlamentares querem informações também sobre os concursos anteriores, realizados entre 2005 e 2014 para a corporação. O governador Cláudio Castro já anunciou o aumento de vagas para os cargos de delegado de polícia, que eram 50 e passam para 116, peritos criminais de 5 para 38 e peritos legistas de 25 para 87. Candidatos a inspetores, investigadores e técnicos policiais de necrópsia também foram aprovados neste mesmo concurso de 2021. Todos vão passar pelo teste de aptidão física e pelo curso de formação na Academia de Polícia Civil. A Secretaria Estadual de Polícia Civil se comprometeu a enviar um cronograma para a Alerj nas próximas 48 horas. Com relação a essa sinalização do governador, se não houver óbice jurídico, nós já vamos contar com esse efetivo extra para prosseguir nos cursos de formação para depois, efetivado e formalizado o aumento, a gente possa dar posse e contratar esses servidores para contribuir com a Polícia Judiciária do Estado. Os parlamentares cobraram também o aumento de vagas nos cargos de inspetor e investigador da Polícia Civil e pediram um posicionamento da Secretaria sobre os concursos anteriores, realizados entre 2005 e 2014. Nós temos aí candidatos de concursos de 2005 e de 2021, passando por 2008, 2012, 2013, 2014, então a gente não pode brincar com a vida das pessoas e é preciso que essas respostas aconteçam. No questionamento de 2021, nós já temos autorização do governador para o aumento do número de vagas para o cargo de delegado, perito criminal e perito legista. Então, estamos também nas outras funções, como inspetor, nós estamos aí, investigador, com já a autorização para o aumento do número de vagas no TAF. Legenda Adriana Zanotto